quase quase matou matou só abri fundo aqui só abri fundo aqui só abri fundo aqui só abri fundo aqui tá roubado e fundou e e e e victor mandou 10 reais desafio lançado pdp do otterbolt 125 bala na ranked e só se realmente tipo assim só use o pc só pro crossfire nada mais que isso mas nada funciona no set o 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 Totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Tem que bangar a frente? Vou bangar. Não. Demone. Vou ser aberto. Vou ficar o tar. Vai. Eu tô nunca recorrendo. Tô na QB. Tá, viu? Não. Morri. Ó, um hotel com o Manos vai descer aí pra rampa, tá ligado? Agora tem tela mais não. Nossa, logo os dois. Pera aí, vocês. Não abre, viado. Não abre de jeito nenhum, mano. Fica parado o fundo aí, Mirão Costa, viado. Fica parado o fundo ali, Mirão Costa. Vou conectar aqui. Vou conectar, aperta A, aperta A 50. O problema é que você tem que jogar por kill, viado. Porque o Bruno aí é burro, ó. Boa, Bruno. Boa, Bruno. Boa noite, Silva. Pera aí, ele não consegue acertar uma granada, viado. Ele não faz um nada aí. Só tá existindo. Eu passei no dos caras, né? Joga aí, joga aí, QB. Requestionado. Smoking bomb. O cara vai vir pisando atrás de mim, cara. Caralho, mano. Vou olhar pra Neck B aqui, mano. Cara, eu acho que melhor largar o A e já virar pro B, não. Vou morar, eu acho. Vai que o B morreu um. 90... Ah, 24. Tudo B, tudo B. Pode ir. Mais um. Mais um. Se tu matar esse rabo, dá pra defusar, viado. Ele tomou minha banha, viado. Esse cara do time jogando, viado. Esse cara é muito ruim, mano. Cara, esse cara é péssimo, viado. Péssimo. Nenhum, nenhumzinho. Só tem eu e você mesmo, viado. Deve ser de propósito, viado. Vamos lá, vira o pundinho. Viado, muita coisa de mal. Tem muita coisa meio também, mano. O que é que é? Eu que sou, pô. Ninguém faz nada se não tem coletivo, se não tem trabalho, se não tem futebol. Eu não tô. Sou, eu bato do peito. Eu sou do senhor Champions. Victor mandou 10 reais. Desafio lançado, PDB, do Otterbolt, 125 balas na Ranked. O que é isso, pãozinho? Nada é fundo, viado. Não é melhor, Gui, vai esse A aqui já trabalhar contigo. Viado, vai ser o KB, vai ser o KB. Pode ir, pode ir, pode ir. Ele já passou. Matei dois Bias aqui, mano. Tá bom, cara. Plantando, plantando. E o Otter? Deve tá rápido, cê tá. Ele pisou aqui no guardalho, já. Ele já sabe de mim, já. Fire in the hole. Double kill. Ah, 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 ah. Tem meio MFB. Fale, bomb. Pera, eu vou rachar esse fundo. Não, não, vou voltar, vou pro B. Matei fundo. Konec B, Konec B. Matei. Matei um Konec B só. Esse outro não sei, viado. Eu tô recorrendo tudo. Tô quase Konec B já, mano. Vamos ver se consigo mais o ataque. Ah, não. Flete base nosso. Base nossa. Como não? Impossível, impossível. Caralho, impossível, mano. 2x5 arranqueada, cara. Credo, mano. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo. Sandro Revendas tem a solução pra você. Com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo. Vem no correto. O link tá aí na descrição. Tá correto? Tô muito afim de bater cabeça aqui. Onde é que esse cara tá? Ele tá base ainda, velho. Tá aqui, parinho. Meu Deus do céu. Fica tão difícil, veado. O jogo dos caras, mano. Fica tão difícil. Vai tá dando a minha base, né? Salve, MK. Salve, MK. Caralho, filho. Vai tá parando no meio do nada. O que é que tá marcando, veado? Ah, mano. Caralho, olha o nível, gente. Foda-se, os caras não dão retake. Os caras não entram bando. Mano, os caras perderam a C4 de novo, cara. Não é possível, viado. Que dificuldade, mano. Que dificuldade. É isso, gente. A gente perdeu lá na rampa, gente. Por que Crossfire é um jogo tão difícil na mente desses caras, velho? Dá não, rapaz. É doideira. É doideira com maluquice. É doideira com maluquice. Manicomio, é isso aqui. Você vem em torre eméreo. Foda-se. O que é que tem? Se eu abrir ele e matar um aqui rápido. Agora eu matei esse outro aqui. Só aí eu tô lá Só aí mano Já deu certo Amém Ele deu coronhada Ele é burro Eu smokei por aqui Pronto E o time tava na base Sucesso total lá Absoluto O meu time é incrível né gente Olha aí Olha a gameplay deles lá Pegaram esse fake de C4 Enquanto eles rusham um bomb Eu tô no outro sozinho Aí esse cara me matar E defusar E desmixi Pera aí Não vai voltar velho Eu vou pegar ele Costa rampa então Mano Algo ridículo Como é que broxante isso Eu vou acertar rank Enquanto ele vai contra você Ou você pode virar sub e jogar comigo Para avançar Falta que nem adianta eu mandar a rádio de C4 Porque os burros nem sabem Eu vou pegar ele Pelovery Poda A sich Na es ? Ai on Bombeiros na terra aqui. Meu deus, tem cara dando a base, não é possível. Bombeiros na terra. Comente ar. Mantenha a calma, foque no jogo e deixe o estresse de lado. Estou estressado Estou lagado Eu não tenho talento Vai para cima e arrebenta Vou perder isso Estou não correndo O cara dentro da base Olha isso, não dá para recuar agora Jogar muito aí, time Tchau 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 Tchau